Diga pro Senhor o que você precisa dele. Diga pra ele o quanto você precisa dele. Não é possível viver sem ele. Sabes tudo o que eu preciso antes mesmo de falar. Te amamos, te adoramos, Senhor Jesus. Me ama, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas outro servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como o filho que te ama. Tudo o que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo o que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai. Com Ele em tua mesa, meu Pai. Tudo o que eu sou é para ti. Eu vivo só pra ti. Me conheces. Sabes tudo o que eu preciso. Antes mesmo de falar. Antes mesmo de falar. Eu sou o meu Pai. Eu já me conheço. E eu vou falar. Eu agora me venho a enganar. Só que eu posso imaginar. Só que eu posso imaginar. Só que eu posso imaginar. Quero atrair O olhar do amor, Senhor Reunio a Ti Oh, meu filho Que te ama Ele está perto de ti, Senhor Nos Teus passos Eu quero descansar Correndo o direito Pra Te atassar, meu Pai Hoje eu me abraço ao Teu Pai Fazendo a minha vida, meu Pai Porque eu preciso estar em Ti Oh, meu Deus Eu quero estar na casa do Pai Comente a minha vida, meu Pai O que eu sou é para Ti Eu mesmo sou piratí Oh, meu Deus Eu quero descansar Oh, meu Deus Eu quero descansar Oh, meu Deus Eu quero descansar Faça minha herança, meu Pai Ação da minha vida, meu Pai O que eu preciso estar em Ti Eu mesmo Eu quero estar na casa do Pai Comente a minha vida, meu Pai O que eu sou é para Ti 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 Eu vivo só pra Ti O up, tô Eu vou descansar Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus maravilhoso, Deus o doido hajol